Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de matemática. Esse aqui vai ser um exercício sobre expressão numérica. Bom, a continha que a gente vai fazer é a seguinte. O número 174 mais o número 64 multiplicado pelo número 3 menos 85. O que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber qual é a ordem das operações básicas da matemática com que a gente vai resolver uma expressão numérica. Essa não é uma das expressões numéricas mais complexas. Aqui nós não temos o sinal da chave, aqui nós não temos aquele sinal do colchete, não temos o sinal dos parênteses, tá? Então, não é das... Desculpa, eu falei parênteses, eu falei tudo errado. Esse aqui é a chave, esse aqui é o colchete, esse... Opa! Vamos de novo. Esse aqui é o parênteses, colchete e chave. Professor, tá doido. Então, olha só. Parênteses, colchete e chave. Você resolve nesta ordem, tá? Parênteses primeiro, colchete depois, chave por último, ok? Só que neste caso, em específico, não tem parênteses, colchete nem chave. Então, o que a gente faz? A gente vai olhar pela ordem das operações básicas da matemática. Primeiro, a gente sempre faz a divisão e a multiplicação. Depois, nós temos a adição e a subtração. É nessa ordem. Agora, entre a divisão e a multiplicação, não tem ordem. Quem vier primeiro, quando você está lendo uma conta da esquerda para a direita, você resolve primeiro. Entre a adição e a subtração, mesma coisa. Quem vier primeiro, você resolve primeiro, ok? Então, aqui, ó. Ah, eu tenho uma conta de mais, ok? O que mais você tem aí? Tenho uma conta de vezes e uma de subtrair. Entre a conta de mais e a de menos, não tem preferência, mas a conta de vezes, a multiplicação, ela tem preferência em relação a essas duas aqui, ok? Então, você vai fazer essa continha primeiro, 64 vezes 3. Vamos fazer aqui, 64 multiplicado por 3. 3 vezes 4 é igual a 12, sobe 1, desce 2. 3 vezes 6 vai dar 18, mais 1 aqui em cima vai dar 192. Então, essa multiplicação deu 192. O resto, você copia. Então, vai ficar aqui, 174, opa, vou colocar 177. 174 mais 192 menos 85. Isso vai ser igual a quanto? Não sei. Quem que a gente faz primeiro? A gente vai fazer primeiro agora a adição. 174 mais 192. Então, eu vou colocar aqui, mais 174, vamos ver quanto que vai dar. 2 mais 4 é igual a 6. A gente já coloca aqui. 9 mais 7 vai ser igual a 16. Vai subir 1, desce 6. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3, então vai dar 366. 366 menos 85. Essa é a última pontinha para a gente fazer e descobrirmos quanto é que vale essa incógnita. Então, vamos fazer aqui, 366 menos 85 agora. 6 menos 5 é igual a 1. 6 menos 8 não dá. Pede emprestado para o vizinho, vai ficar 16 menos 8, que vai dar 8. O vizinho que emprestou uma unidade vai ficar com 2. Então, 281 vai ser a resposta correta para essa nossa expressão numérica. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica, mais um exercício sobre expressões numéricas. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se você quiser conhecer o curso de matemática básica para concursos públicos do Estuda Mais, é só dar uma olhada na descrição deste vídeo aqui no YouTube mesmo. Porque aí tem um link lá e dentro do link tem todas as informações sobre esse curso, as matérias que são dadas lá dentro e etc. Dentre elas, você vai ter expressão numérica também, uma parte teórica e resoluções de questões, inclusive questões de concursos públicos. Além aí de outras matérias, como regra de 3, porcentagem, juros simples e outras operações da matemática que estão sempre caindo aí nos concursos públicos. Belezinha? Então é isso daí, pessoal. Forte abraço e a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Até mais! Forte abraço e a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Obrigado.